Eu já esperei, tanto que já lhe sei Se ainda espero, não quero dizer Eu já tentei, mas não te encontrei E desespero, se quero dizer Hoje eu sei, o que foste para mim Mas eu não quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás a ver Eu já chorei, mas não te perdoai E não tolero, não quero sofrer Agora eu sei Nem uma gota mais Deste meu sangue Respira por ti Hoje eu sei Quantas páginas me dei Mas não te quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás a ver Ao pé de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti